Uma fugitiva dentro da minha casa, por dó, por piedade, vejam só no que foi que deu. Dia de muita chuva, né, bateu uma pessoa aqui na porta, eu fui atender já tarde da noite. Quando eu abri a porta, uma mulher grávida me pedindo ajuda, né, bem assustada, bastante faminta, e eu botei ela pra dentro, gente, eu disse a ela só por uma noite, não tem problema. Botei ela pra dentro de casa, dei uma toalha, dei água, dei café, dei a caminha dos fundos pra poder ela dormir. Foi no outro dia que amanheceu, ela perguntou pra mim se poderia passar pelo menos uma semana, porque ela disse que tinha vindo do interior, tinha se perdido, não tinha onde ficar. Eu falei pra ela, tudo bem, pode ficar aí, só mora eu aqui mesmo, ela não parecia ser uma mal pessoa. Aí eu disse a ela, pode ficar até você arrumar um lugar pra você ir. Eu fui trabalhar e quando chegou na hora do almoço, eu fui assistir o jornal, né, e aí passou aquela mulher na televisão dizendo que ela era fugitiva, muito perigosa, e aí quando eu olhei eu reconheci que era ela, né, a mulher que tava dentro da minha casa que eu botei sem pelo menos conhecer. Aí quando eu cheguei do trabalho, eu dei um dinheiro pra ela ir embora, sair de dentro da minha casa, e ela começou a me ameaçar, dizendo que não tinha pra onde ir, que ia ficar lá, e que se eu abrisse a boca, ela me dava um acerto. Quando foi um dia, eu peguei e falei pra ela bem sério, eu digo, ó, eu vou sair de dentro da minha casa, eu vou lhe dar o dinheiro, ou então eu vou lhe denunciar pra polícia. E aí ela foi embora. Eu com medo aluguei uma casa em outro lugar. Me diga aí, se fosse vocês, vocês teriam colocado uma despesa diária dentro da sua casa?